E que meu graça é, viva de meu amor Tomou o meu lugar, levou a minha luz A sua vida deu, e agora eu sou livre Oh Jesus, eu canto tudo o que fez por mim Tem que o pecado, quebra a força Cujo amor é mais poderoso O rei da glória, ele é o rei dos reis E com o amor vai tremer a terra E com o espanto, nos tira a lua O rei da glória, ele é o rei dos reis E que meu graça é, viva de meu amor Tomou o meu lugar, levou a minha luz A sua vida deu, e agora eu sou livre Oh Jesus, eu canto em que meu graça é Oh Jesus, eu canto Oh Deus, eu canto em que meu graça é Tomou o meu graça é Tomou o meu graça é E agora eu vou te dar E agora eu Bambam, quem eu sou livre E agora eu vou te dar Amém. 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 Amém.